Vote Américo Valdanha 65765 Há muito tempo eu espero esse momento Daqui pra frente sei que pode melhorar Eu quero ter uma política decente Chegou a hora, é a vez de renovar Agora eu quero um jeito diferente Eu quero ver São Paulo melhorar É 65765, Américo Valdanha deputado estadual São Paulo merece mais, é hora de mudar O povo tá pedindo Américo Valdanha A gente chega lá São Paulo merece mais, é hora de mudar Agora é 65765, pode confiar São Paulo merece mais, é hora de mudar O povo tá pedindo Américo Valdanha A gente chega lá São Paulo merece mais, é hora de mudar O povo tá pedindo Américo Valdanha A gente chega lá 65765, Américo Valdanha